Olá, esse é o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista, estamos aqui fazendo um balanço sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014, recebendo o jornalista Ângela Nanias do Diário de Jacareí e também aqui da TV Câmara, Ícaro Leal e o Davi Paiva. Bom pessoal, a gente falou um pouquinho aí sobre o legado e no final do primeiro bloco a gente falou, entrou um pouco na questão da torcida, provocando um pouco o nosso colega o Ícaro Leal, que parece evidente, o Ícaro esteve no estádio, o Ângelo também, eu vi pela TV e pela TV ficou muito a impressão de que a torcida não estava se mobilizando, o Ângelo falou agora que viu muita gente que não tem o hábito de ir ao estádio, a gente sabe dos preços, enfim, mas aí até a Folha de São Paulo conheceu esse termo aí, o Yellow Block, que é uma pessoa que não ia lá, vaiava e tal, não tem esse hábito de frequentar estádio. E era até engraçado, o Brasil perdendo para a Alemanha, então aí a câmera mostrava o cara, o cara estava triste, ele via que ele estava no telão e já abriu o sorriso e vibrava e tal, que isso não é uma reação do torcedor que você vê no dia a dia do campeonato brasileiro, por exemplo, o cara está ali. Eu me lembro de um jogo em BH, Costa Rica e Inglaterra, que foi um jogo que não valeu absolutamente nada, Costa Rica já estava classificada, e a Inglaterra eliminada terminou zero a zero, em que no setor onde eu estava, que era ingresso de categoria 1, as pessoas quando perceberam a presença do cinegrafista da FIFA, porque ele estava com um colete para tal, estava identificado, quando perceberam a presença do cinegrafista ali no nosso setor, foi uma mobilização geral, exatamente com o único objetivo de aparecer no telão. Até porque a FIFA incentivava isso também, né? Um dos clipes que ela veiculou incansavelmente antes do início dos jogos foi exatamente para estimular o torcedor a dizer para o papai, para a mamãe que ele estava na TV, no estádio, coisa e tal, e como as imagens se fundiam numa coisa só, aquilo que você via no telão do estádio, a partir de um determinado momento da geração de imagens, era exatamente o que as emissoras de televisão estavam mostrando para todo mundo, as pessoas faziam questão de aparecer, não tenha dúvida. É global, né? É. A gente comentou um pouquinho no outro programa que parecia que alguns críticos até falaram que tinham mais negros jogando futebol do que na torcida brasileira, né? E não deixa de ser, talvez, um pouco de segregação, mostrar um pouco que o nosso país aí, infelizmente, ainda tem aí relação racial com a condição financeira também, né? Eu acho que é um detalhe interessante para a gente refletir sobre isso. Vocês que estiveram lá, faltou a torcida? Icaro, você acha que... Faltou a torcida. Os argentinos, por exemplo, nos jogos da Argentina, você conseguiu ouvir? Faltou a torcida, mas eu acho que é também um pouco do aspecto cultural, né? Na Argentina não é de hoje que ela já apoia a seleção, tem os cantos deles. O Brasil não tem canto, inventou dois agora. Não, o ponto da Globo vai fazer campanha de mosequinha. Mas eu acho que, por exemplo, o argentino, o cara que veio, saiu da Argentina, pegou um ônibus ou um avião, investiu dinheiro. Era um cara que estava com muita vontade de ir no estádio, né? Esse é o torcedor da seleção do futebol. Exatamente. Agora, no Brasil não. No Brasil, o cara mora... Vem dormir na praia, dormiu... O cara mora num apartamento do lado próximo da cidade onde vai ter o jogo e ele está com uma condição financeira boa. Ele entrou lá na FIFA, conseguiu o ingresso. Vou comprar pra minha mãe, pro meu tio, papai. Eu acho que isso é um fator também que realmente... E eu acho também que a falta de... A experiência de se ver jogo de seleção, eu acho que também ajuda um pouco você a ter aquela atenção maior pelo jogo. Eu mesmo me peguei um pouco na abertura. Depois que o Brasil tomou o primeiro gol, eu queria cantar, eu ficava... Mas eu ficava prestando atenção no... O Brasil fez o primeiro gol em si mesmo, né? É, eu ficava prestando atenção um pouco no jogo e depois acabou relaxando e tal. Mas eu via aquela galera também... Ela estava ali já esperando que o Brasil fosse ganhar de goleada e aí viu que tomou o gol já... Sabe, às vezes queria cantar, mas não sabia o que cantar, não sabia o que... Achei interessante isso que o cara falou. Eu falei, pô, meu, você foi lá no estádio, você nem pra agitar a galera, não é pra dar um gritão lá pra torcer pra gente. Ele falou, cara, na hora que saiu o primeiro gol lá da Croácia, o gol que o Marcelo fez pra eles, eu travei, cara. Eu travei, não conseguia torcer mais. Eu acho que isso é o que acontece com a torcida, realmente. Porque eu acho que até pela falta de experiência em estádio também, claro. Mas a falta de experiência com relação à seleção mesmo, porque o mesmo público que vê a seleção não é o mesmo público que vai no estádio. Isso, eu digo em amistoso, não só a Copa do Mundo, amistoso mesmo. É jogo de uma torcida só. É diferente, não tem aquele clima de rivalidade, né? É porque eu acho que também... É como se a gente sempre ganhava, né? Jogo do Brasil, você vai na torcida pro Brasil, você vai torcer pra ganhar. Você não acha que o Brasil vai necessitar do seu grito ali realmente no momento onde eles estão desequilibrados. Que, por exemplo, eu... Pode ser ilusão, mas de repente no momento X do jogo, a torcida mobilizada junto com um Brasil, Brasil, que faltou... Outra coisa também que dá pra se reparar é que, por exemplo, às vezes tinha uma concentração muito pequena de torcedor croata. Quando eles começavam a cantar alguma coisa, aí a galera começava a cantar. Isso a gente vê muito em jogo aqui no Brasil, porque tem o torcedor também... Parece que a torcida brasileira gritou mais contra a Argentina do que a favor da seleção brasileira na final da Copa. Esse torcedor não profissional, não habitué dos estádios de futebol, nos jogos em que a seleção brasileira não estava envolvida, eles se envolviam muito mais por opção a uma ou outra seleção do que propriamente pela seleção brasileira quando ele estava aí em campo. Eu me lembro que no jogo da quarta-feira, Argentina e Holanda na semifinal do Itaquerão, dois detalhes. Primeiro, talvez pelo frio, temperatura muito baixa, pela garoa, estava tudo muito cinzento, né? Não só pelo tempo, mas talvez como consequência do resultado da terça-feira da goleada contra a Alemanha. Aconteceu um fato curioso. Os brasileiros que compraram o ingresso para ver a semifinal sem saber que a semifinal seria aquela, poderia ter sido o Brasil, se o Brasil fosse o segundo do grupo na fase de grupos, né? Mas esses que compraram o ingresso sem saber que a semifinal seria entre a Argentina e a Holanda, se esconderam por trás da fantasia. Porque o torcedor brasileiro que usou a camisa amarela durante toda a Copa do Mundo já não foi com a camisa amarela no jogo Argentina e Holanda no Itaquerão. Não sei se vocês perceberam esse detalhe. Só que eu estou dando esse desconto. Não sei se foi por causa do frio, Itaquerão registrou ali 17 ou 18 graus e estava gelado, ou se foi como consequência do resultado da terça-feira. Acho até que foi mais por causa do resultado de terça-feira. E como se isso não bastasse, é aquilo que eu disse anteriormente. A torcida brasileira, ela foi sempre muito prestativa para optar por uma seleção. Então, nesse dia, 64 mil pessoas no Itaquerão, 20 mil argentinos e o restante todo torcendo. Brasileiros torcendo pela seleção da Holanda. Talvez não com a mesma contundência que deveriam ter torcido pela seleção brasileira nos seus jogos. Talvez ali já sem aquele compromisso do resultado, né? Mas aquela coisa, nós não ganhamos, você também não vai ganhar. Então, vamos torcer contra a Argentina. Que foi o que aconteceu na final do Maracanã, domingo, contra a Alemanha. E vocês têm algum momento que você destacaria como o momento mais marcante dessa Copa? Sem contar o 7x1, porque se é alguma coisa realmente excepcional. Muitos falam do nível técnico dessa Copa. Um grande jogo. Você vê jogo de equipes que não têm tradição. A Gélia com a Alemanha foi um jogo... Bélgica, Estados Unidos... Vou falar como profissional. Estar no Brasil assistindo a uma Copa do Mundo no Brasil é uma coisa fantástica. Eu me peguei pensando nisso várias vezes na volta dos estádios. Em nome do diário, eu estive no Itaquerão em todos os jogos que aconteceram em São Paulo. Então, a minha rotina era rigorosamente a mesma para todos os seis jogos. Saía de Jacareí por volta das oito e meia da manhã, estacionava meu carro no metrô, tatuapé, até porque não dava para chegar depois das dez, antes das dez, porque o metrô não abre antes das dez. O estacionamento não fica liberado para o público antes das dez. Então, eu saía de Jacareí às oito e meia, estacionava meu carro no metrô até as dez da manhã, pegava minha mochila, entrava no metrô, quinze minutos depois eu estava no Itaquerão. Foi rigorosamente essa a minha rotina. E todas as vezes que eu voltava e eu chegava em casa uma hora e meia, duas horas depois, quando eu não dava uma esticadinha no estádio de forma proposital, exatamente para esperar o torcedor ir embora para casa e desanuviar um pouco as coisas no metrô, eu me pegava pensando e falei, puxa, que coisa linda, olha só, uma hora e meia, duas horas depois, você está em casa no país da Copa do Mundo, depois de viver toda aquela maravilha, aquela organização, aquele cenário todo muito bem acabado, independentemente das seleções que estavam jogando naquele dia. Então, esse, para mim, foi talvez, profissionalmente falando, o grande legado de poder ter a oportunidade de acompanhar uma Copa dentro de casa. Eu imagino que o torcedor também deva ter tido essa reação, especialmente o torcedor como o Ícaro, que, além de profissional, foi como torcedor e teve a curiosidade de assistir sete ou oito partidas como torcedor para viver esse ambiente também. Maravilhoso. Eu acho que isso que ele foi, destaquei isso que ele falou também, destaco isso, porque é um negócio... Você viu sete jogos? Vi sete jogos. Vi três no Itaquerão, um em Brasília, um... Passa no RH lá, o Ícaro, o quê? Um no Mineirão e um no Rio. Não sei, eu vou pedir para levantarem isso. Eu vou mandar fazer uma matéria no Jardim aqui sobre isso. Ele é terceirizado. Olha só. Ele é terceirizado. A sorte dele. Enfim, assim, eu via... A partir de determinado momento, onde só o torcedor com ingresso entrava, a impressão que eu tinha, não sei... Eu acho que você deve falar bem melhor do que eu, a impressão que dava é que você não estava no Brasil, mas não no sentido que o Brasil é ruim. No sentido de estar extremamente organizado. De realmente parecer que você não estava no Brasil. No sentido de que você não tem eventos realizados aqui no nosso dia a dia, no Campeonato Brasileiro. Eu disse que você vai encontrar esse nível de organização. E eu digo também no sentido de não estar no Brasil, mas também de eu não saber diferenciar em que lugar do mundo eu estaria. Mas é aquilo que eu disse. É um chamado não lugar. Naquele programa, você está dentro de um cenário. O cenário daqui a quatro anos, que Deus ajude a todos e nós possamos estar juntos ali na Rússia, na Copa de 2018, vai ser exatamente isso. A sensação que você vai ter é exatamente essa. Você entra dentro de um cenário sem saber exatamente onde é que você está. Como está no aeroporto, como está nesse lugar. Eu já tinha vivido isso com a Fórmula Indy. Quando esteve aqui em São Paulo, a impressão que dava é que não estava no Brasil também. Eu olhava aquela organização e falava, nossa, estou aqui na beira da marginal. Não parece que estou no Brasil. Não parece que estou no Brasil. Um detalhe, só pegando o gancho, Davi, que eu queria, antes que eu esqueça, dizer o seguinte. Eu estive nos dois jogos testes no Itaquerão. O oficial da inauguração, Corinthians e Figueirense, e depois, dois domingos depois, ou três semanas depois, que houve a necessidade daquele segundo jogo, Corinthians e Botafogo. A gente perdeu porque era teste. Eu não vi durante a Copa do Mundo nada que se assemelhasse ao que eu vi nos dois jogos testes. Foram dois grandes engodos. Enfim, lá... Não, nada, nada, nada. Nem o raio de ação, que era o mesmo para a torcedora, era o mesmo da imprensa, de limitação. Porque existe um ponto no Itaquerão que você só passava se você fosse credenciado ou você estivesse com o ingresso em mãos. Isso não existiu nos dois jogos, Corinthians e Figueirense, Corinthians e Botafogo. Além de outros detalhes da parte externa que a gente observou, por exemplo, acesso à imprensa. Eu me lembro de quando eu cheguei para ver o jogo Brasil-Croácia, credenciado pela FIFA, o que eu fiz? Eu fui pela mesma direção, pelo mesmo caminho, que estava apontado nos dois jogos testes entre Corinthians e Figueirense e Corinthians e Botafogo, que era óbvio. Tinha mudado tudo, absolutamente tudo. Se era o teste, né? Se era o teste. Era um exemplo do que você deveria fazer numa Copa do Mundo. Quer dizer, isso é só o exemplo dos muitos que eu vi que foram alterados para a realização da Copa do Mundo. Que certamente, a gente até entende, de repente a FIFA viu no teste que não deu certo, resolveu mudar. Mas mudou durante a Copa. Não mudou nos dois jogos testes que teria sido mais lógico acontecer. Uma coisa que eu gostei muito foi a interação do público brasileiro com os torcedores de fora. Eu vi muitas vezes, eu presenciei essa solidariedade do brasileiro realmente querendo ajudar o estrangeiro no país, querendo ajudar com alguma informação, querendo tentar se comunicar de alguma maneira. Isso eu achei que foi também, esse intercâmbio cultural, eu achei que foi muito valioso para o público brasileiro. E por mais que seja um público diferenciado, com um pouco mais de dinheiro, muitos ali também nunca tiveram esse tipo de... essa oportunidade de ter ali uma conversa com várias pessoas de vários lugares também. Eu achei muito legal isso. Eu não tive o privilégio de ir nos jogos, você sabe que alguém tem que trabalhar aqui, né? Não é o Ica. Mas assim, um detalhe que eu acho interessante, disso que eles estão falando, que deve ser demais você ir no estádio, assistir o jogo, depois poder ir para casa, ainda tomar um café em casa e tal. Mas eu não sei se vocês compartilham dessa ideia. Apesar da Copa ter sido no Brasil, eu acho que demorou muito para a gente entrar no clima da Copa. Talvez pelas notícias negativas que estavam sendo feitas pela imprensa de uma forma geral, a gente ia assistindo o jogo e a Copa ia ganhando. A gente, jogo a jogo, não sentia uma vibração. Antes você até tinha uma vergonha de se ficar num momento político. Tinha momentos que as pessoas tinham vergonha de falar bem da Copa até se posicionar para ver o que aconteceu. Tinha que se justificar, né? Não, exatamente. Eu não sou alienado, eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. Então eu acho que esse foi um ponto diferente que a Copa foi ganhando a gente muito aos poucos, porque a abertura da Copa, começou a Copa, a minha impressão era, putz, vai começar a Copa, caramba, já vai começar a Copa. Mas não tinha aquele sentimento tão grande como era em outras Copas, por exemplo. O como está agora. No dia da abertura, você estava mais preocupado com a namorada do que com a abertura da Copa do Mundo. Com certeza. Com a abertura dos namorados. Exatamente. Então eu acho que, eu sinto que, não sei se pelos fatores negativos divulgados, demorou para o brasileiro entrar no clima, apesar da Copa ser no Brasil, quem não foi no estádio em si, ou quem... Tem muita gente que preferiu ficar mais tranquilo na sua própria casa. Mas se arrependeu. Mas se arrependeu. Eu acho que depois... Apesar da seleção brasileira em campo não ter colaborado tanto para a gente entrar. Exato. Eu vi esse clima descrito pelo Davi tem a ver com o resultado da seleção. No momento em que a seleção entrou, ganhou a primeira, e depois foi meio que pegando no brilho, o ambiente começou a contagiar o torcedor, as coisas foram fluindo. Isso é natural. Eu li isso em algum lugar mesmo, que foi a Copa dos Arrependidos. Me arrependi de não ter curtido, de não ter corrido atrás de ingressos, de não ter vivenciado isso. Vou ter que chamar o intervalo aqui. Vou fazer igual o primeiro bloco, vou chamar o intervalo, mas eu vou pedir também que rode antes aí um vídeo que compila um pouquinho da reação da torcida, já que a gente está falando da... No final a gente fica ali, mas na hora que a bola começa a rolar, as pessoas entram no clima. Esse é um vídeo da Folha de São Paulo. Os visitantes, solicitamos a que todos retornem aos seus pontos de origem. Sérgio Bobo, da Alemanha. Alemanha 7, Brasil 0. Solicitamos a contra e são de todos. Goal! Contro final! Contro final! Contro final! Contro final! A Copa de 50 foi até legal perto dessa, sabe? Essa aí foi pô. Foi os cinco gols do meu primeiro tempo, foi uma vergonha. A torcida brasileira que deixa o estádio em grande número, aplaude a Alemanha. A gente tem que ser brasileiro, isso é esporte, isso é perder. O Brasil concorre todo a sua presidência. O povo avitore seus bairros de origem e liberem a rua. É a maior vergonha que eu precisei, porque é um brasileiro de todos os tempos. De todos os tempos, de todos os tempos. Gol, Alemanha! Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa, me adotou na fã. Acabou o carnaval! A gente ia viver pra comemorar, agora a gente vai viver pra receber. Amanhã é quarta-feira de cinza pro Brasil. Abelha, abelhinha, fiz um zoom. Complicado. A tensão só aumenta. Complicado. A tensão só aumenta. Um gol. Infelizmente, a gente vai ter que se contentar encher a cara hoje. Não sei, em qual é o momento que o Chioto falou. Ah, puta merda! Coisa zero. Falha completa da defesa. Mal posicionado. Olha aí. Tudo aberto. 3x0. O treino tá melhor no jogo. 4x0. Alemanha pra cima da seleção brasileira em 25 minutos de jogo. Pra mim, não tá perdido. Eu já vim empatar. Pode. Pode fazer 4x4 e ir pra provocação. Pode. É! É! Olha lá, vai pintar o fio de gol. Vai pintar o fio de gol da Alemanha. Olha o gol da Alemanha. Que tira bater o fio do gol da Alemanha contra a seleção brasileira. Ah, 5x0, mano. 5x0, mano. 5x0, mano. 5x0, mano. 5x0, mano. 5x0, mano. 6x0, mano. Anotou a mercênese! Anotou a placa? Ah, anotou a placa! Ah, merceeti! É mercênese! Palaçadas... Foi 6 mil... Seis mil! E um regresso! Seis mil e um regresso. Pra vendo essa pabaquice aí, hein? Palaçada, hein? 5x0. 25 minutos. Inacreditável numa semifinal no Brasil. Inacreditável. Quando eu era criança, Quando uma pelada ficava 5 vira 10 na capa, era hora de tomar banho. É incertante, a maior vantagem do futebol mundial, né? O sexto gol do contra-sexta, Brasileiro e Fred vão embora. Chupa Brasília. Chupa Brasília. Chupa, Moreno! Chupa! É quando eu vi que tava 5 a 0, daí não teve jeito, né? Eu comecei o jogo assim.